A história egípcia é a coleção dos mitos do antigo Egito que descreve as ações dos deuses egípcios como uma forma de compreender os cosmos. Suas criaturas mitológicas são representadas por animais sagrados, respeitados e cultuados juntos aos deuses, que possuíam poderes mágicos, formas e tamanhos distintos. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer todas essas criaturas, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 9 criaturas da mitologia egípcia. Já vão deixando o gostei aqui embaixo e se inscrevendo no canal, que isso ajuda bastante no crescimento e no compartilhamento do canal. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Amite ou Amute na mitologia egípcia era um demônio fêmea na religião do antigo Egito. A personificação da retribuição divina para todos os males realizados em vida. Amite devorava aqueles que eram julgados como pecadores, punindo os que não eram aceitos em a mente. Uma fera com corpo misto de leão, hipopótamo e crocodilo. A Pophis é descrita como uma das criaturas mais perigosas do Egito Antigo. É considerada a personificação do caos, da destruição e do mal, sendo um dos inimigos mais fortes dos deuses. Mas em principal, Ra podia ser encontrado no último dos 12 portões do submundo, onde era o maior desafio de Ra. Um dos últimos grandes feitos de Ra foi prender a Pophis nas profundezas do Duat. O serpopardo é um animal mítico cujas representações foram encontradas em antigos artefatos egípcios e também mesopotâmicos. Trata-se de um animal semelhante a uma leoa ou leopardo, porém com um pescoço longo e serpentino. O termo serpopardo, aplicado por estudiosos modernos para se referir a esta criatura, não é usado nos textos originais. Traza-se de uma interpretação feita recentemente composta das palavras entre aspas serpente e entre aspas leopardo, já que o nome original desta criatura é desconhecida. Os grifos são elementos presentes em diversas mitologias, contudo, é na mitologia grega que eles são mais reconhecidos até hoje e possuem mais detalhes. Mas a figura do grifo, aparentemente, surgiu no Oriente Médio, onde os babilônios, assiros e persas deram vida, entre aspas, a esta criatura em pinturas e esculturas. No Oriente Médio, com suas origens ligadas principalmente à Pérsia, os grifos estavam ligados ao Zoroastrismo, uma religião forte da época. Além disso, também estavam relacionados aos magos e sacerdotes desta religião. Nesta época, acreditavam que suas asas remetiam ao celeste, enquanto seu corpo, por ser de um leão, remetia ao terreno. E assim era a forma de comunicação com os magos-sacerdotes, símbolos das sabedorias celestes e terrenas do Zoroastrismo. Comunicação que ainda gerava uma sincronia entre os poderes mundanos e sobrenaturais. O Uraeus é o nome dado a uma serpente mística, normalmente representada em adornos, coroas, que os deuses e faraós do Antigo Egito utilizavam. Ela é normalmente representada em posição de ataque, com o pescoço dilatado. Diz a lenda que as esfinges eram as guardiãs no Antigo Egito e eram construídas como forma de mostrar poder. Mais conhecida delas é a esfinge de Gizé. Lendas gregas falam ainda de uma esfinge de Tebas, que apresentava aos homens um enigma. Que animal anda pela manhã sobre quatro patas, a tarde sobre duas e a noite sobre três? Quando eles erravam, a esfinge os devorava. Diz a lenda que esse animal era a alma do deus Rá, quando ele surgiu na criação do mundo, ao pousar na pedra Bem-Bem. Acredita-se também em alguns casos, que esta ave era na verdade a alma do deus Osíris, que surgiu após a morte do deus nas mãos de Sete. Na mitologia egípcia, Apis era um touro sagrado venerado em Mênfis. Era tido como encarnação dos deuses Osíris e Pitá, ou Pá. De acordo com o mito, Apis era a encarnação viva de Pá, enquanto ele vivia, e de Osíris quando ele morria. Representava-se este touro com um amuleto em forma de cobra na testa e com um círculo solar sobre sua cabeça, entre os chifres. A mãe de um touro, Apis, recebeu o título de Vaca de Isis. Só podia existir um touro Apis de cada vez. A busca por um touro substituto começaria com a morte do Apis atual. Um novo Apis era transportado para Mênfis em um barco decorado construído especificamente para a ocasião. Chá, também conhecida como Animal Sete, é na mitologia egípcia um estranho animal associado a Sete, o deus da destruição, do caos e do deserto. Ele também era chamado de Besta Tifônica, pelo fato de Sete ser identificado com a monstruosa deidade grega Tifão. Então, galera, essas foram as criaturas. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam sobre elas. Se inscrevam no canal, deixem um gostei, compartilhem o vídeo. Um abraço, fui! Um abraço, fui!